Estamos aqui na Grand Place, acho que é assim que fala, de Bruxelas, aqui na Bélgica. A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, hoje eu vim trazer vocês para fazer uma visita super interessante, uma viagem ao Museu dos Instrumentos Musicais, uma das maiores coleções de instrumentos musicais do mundo. Está aqui neste museu, bem no centro de Bruxelas. E vamos entrar lá. 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 E vamos entrar lá.